Invest Show Rio de Janeiro 2017, vem com a gente! A corretora se preocupa muito em poder treinar o cliente, poder fazer um educacional muito forte com o cliente, que a gente possa conseguir fazer com que ele invista de uma melhor maneira e por isso nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro hoje o segundo evento para poder trazer todos os clientes mais próximos da corretora e apresentar a corretora para eles. Eu acompanho o Rois e o Leandro já há algum tempo nas salas ao vivo e acompanho o Pipa no fechamento de mercado, então eu vim conhecê-los pessoalmente e conhecer a corretora. O Leandro está recentemente aqui na Nova Futura, eu acho que é um dos melhores analistas de mercado do Brasil atualmente, então é de muito interesse acompanhar o conteúdo que ele passa. É o meu primeiro evento na Nova Futura, mas as minhas expectativas são sempre as maiores, porque com uma equipe dessa gama, a gente sempre espera o melhor. O que eu quero hoje que vocês saiam daqui pensando é sobre a questão das nossas escolhas atuais, o que elas fazem com o nosso financeiro, diariamente e para onde elas nos levam. Afinal, o que a gente está falando? O que é uma opção? A força externa, essa que faz com que a bolsa suba, taxas de juros sejam muito baixas, essas forças fazem com que a bolsa suba. Qual o caminho que vocês pensariam em ser milionário? Não é com o mega-sena, não é com a herança, é com o teu hábito. Valeu, pessoal. Bom, Rio de Janeiro mais um sucesso, estou aqui com a galera gente boa, a Carioca, uma linda vista para o Cristo. Fizemos um evento desde o básico, finanças pessoais, até passando por opções, economia, investimentos. Então, todo mês uma nova cidade no Rio, cidade linda, a natureza ajuda, num hotel espetacular, uma bela sala e o vinho não pode faltar, pessoal. Próxima cidade aí na agenda, fiquem de olho. Valeu. Valeu. E aí 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 E aí